Contabilidade na TV, apoio educacional, SCI Sistemas Contábeis, ONIE, UERP, parceiro do contador, Sistema FENACOM, SESCAP e SESCOM. Contabilidade na TV, na cobertura da 17ª Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul. A gente vai falar agora com a Wendy Carraro, ela foi palestrante aqui do evento e falou sobre Design Thinking. Olá Wendy, tudo bem? Pode falar pra gente um pouquinho sobre o Design Thinking, como é que isso pode simular inovação nas empresas? Então, olá a todos. A metodologia do Design Thinking, ela teve por origem dentro da área do design. Mas a ideia é o que é? Criar produtos que sejam úteis. Mas, com o passar do tempo e o potencial que a metodologia traz, ela acabou sendo utilizada também pra resolver problemas em qualquer tipo de contexto. Problemas organizacionais, problemas de cunho social, problemas de cunho ambiental. Então, basicamente, a metodologia é um processo, são etapas em que, pra gente chegar numa solução, a gente tem que passar por essas etapas. Mas, basicamente, precisa-se ter um problema, um desafio. Então, a metodologia, ela tem justamente esse objetivo, resolver problemas, normalmente, complexos, buscando inovação. O que é ser inovador? É fazer algo que tenha resultado. Não adianta eu ter uma ideia e que ela não vai ser útil, não vai fazer sentido na vida das pessoas. E, por essência, o Design Thinking é uma abordagem centrada no ser humano. Ou seja, não adianta eu querer propor uma solução porque eu, o Andy, quero que seja daquele jeito. Porque, normalmente, a gente pensa isso. A gente tem um problema com o cliente, é o que o dono do negócio quer fazer. A gente tem um problema a nível de Estado, político. É o que o governante quer fazer, é o que as pessoas podem. Ah, mas eu tenho recursos escassos, então eu só posso isso. Então, o Design Thinking, ele provoca as pessoas a irem por um caminho diferenciado. Onde eu vou estar explorando, observando. Onde eu vou estar aprendendo a interpretar o que eu estou observando. Então, eu dar sentido naquele contexto que eu estou observando. E isso tudo antes, que a gente chama de inspiração, antes de pensar na ideia. E, ainda, quando eu vou pensar na minha ideia, a gente chama de ideação. Eu não simplesmente digo assim, ah, então vamos fazer isso. Não, nós precisamos explorar os espaços de oportunidade daquela inspiração que eu gerei. Através da observação e da interpretação. Então, eu penso nos espaços de oportunidade. E, aí, então, eu posso pensar em soluções. Porque, daí, eu já estou mais focado. E, quando eu penso em soluções, não é simplesmente só fazer uma lista de desejos. Como a gente trabalha com o brainstorming. A gente define aquilo e a essência do design thinking é trabalhar em grupo. O ideal, se for aplicado em uma organização, é pegar uma pessoa de cada área. Porque as pessoas têm pontos de vista diferentes. Então, a ideia é a gente, a partir de uma divergência, a gente conseguir convergir em uma solução para aquele tipo de problema. Através do brainstorming, a gente tem a definição da ideia melhor. E, a partir disso, a gente olha para aquela ideia que foi selecionada, escolhida pela equipe que está trabalhando. E verifica, bem, mas essa ideia, ela é inovadora. Então, a gente, então, identifica e classifica aquela ideia. Se ela é pé no chão, se ela é efetivamente inovadora. Ou a gente chama a ideia céu azul. Ou se ela é uma ideia estratosférica. E, dentro dessa metodologia, muitas vezes a gente pensa em ideias pé no chão. Que são aquelas imitáveis, aquelas que as pessoas já estão acostumadas. E o desafio é a gente transformar, a gente subir. E é difícil subir. Então, eu brinquei com o pessoal, assim, Ah, dá uma descolada no cérebro, porque a gente tem que mexer. E aí, o exercício é a gente pensar em algo muito mirabolante, muito fora da casinha. E a gente consegue descer e fazer algo que é viável, que é execuível e que é desejável. Porque é nesse ponto de interseção que, efetivamente, o design thinking vem nos ajudar. É a inovação. É o novo que instiga, que empolga. E aí, então, por fim, a gente implementa essa ideia. Então, aqui eu propus para eles fazerem um protótipo. Fizeram um áudio para me descrever a ideia. Então, a gente usou um pouquinho de transformação digital aqui. O nosso contexto foi a transformação digital na contabilidade. Mas o design thinking pode ser utilizado em qualquer contexto. Então, assim, o desafio, ele muda. Mas o processo sempre é esse. Observar, interpretar, que a gente se inspira. Fazer o processo de ideação, que é ter o brainstorming, o potencial de ideias. Formatar para ser uma ideia inovadora. Fazer um protótipo e implementar. A gente não pode dizer que o design thinking é só para a empresa. Ele é para qualquer tipo de contexto. Qualquer questão social. E, principalmente, que eu preciso resolver. Não ser mais alguma coisa em uma lista, em uma prateleira que as pessoas vão escolher. Como que eu vou ser o diferencial? O design thinking, bem bolado e bem trabalhado, ele vai ajudar a resolver isso. Essa foi a Wendy Carraro, palestrante da 17ª Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Para saber mais sobre o evento, continue ligado no Contabilidade na TV.